E aí o que aconteceu? Botafogo toma esse gol aí. Enche a tela pra mim, Lanzinho. Eu quero pontuar duas coisas. Como é que um time que joga com linha de 5 pode tomar um gol desse? Lua, nós vamos repetir o lance? E aí eu vou pedir pra você parar, não esse lance, só pra fazer uma conta de padaria, conta de moleque de rua, né? Então vamos ter a imagem do alto do gol. Se você puder voltar a imagem do alto do gol pra mim, pra eu poder parar o lance, eu preciso dela aberta, Lua, porque senão eu não consigo ver exatamente o que precisa. Esse aí, esse é ótimo. Esse é ótimo. É esse o lance. Como é que um time, e dá só um frame pra trás, pra mim, só um pouquinho mais pra trás, Luan. Só um pouquinho mais pra trás. Isso aí, esse é o lance perfeito. Como é que um time que joga com linha de 5 tem um jogador do Floresta livre no meio de 4, tá aí na tela pra você. O cara tá livre no meio de 4. Ele achou um espaço num raio de aproximadamente 3 metros e meio, num time que tem 3 zagueiros, num time que tem 2 volantes. esse lance... Esse lance... Não dá pra acreditar. E ó, Rocha... Pode falar, Sassá. Ele tirou o Bruno Michel. O Bruno Michel não tá na tela aí, tá? Ele tá aberto lá na ponta. Quem cruzou foi o lateral esquerdo. Ele tirou o Bruno Michel por certeza absoluta por causa desse erro que não acompanha o lateral. Gente, peraí. Volta de novo, Luan, por favor. Não tem. Aí, aí para um pouquinho nesse lance. Um pouquinho antes, Luan, por favor. Um pouquinho antes. Gente, aí, aí. Tá ótimo. Não tem que voltar mesmo. Ó, o Marlon tá ali, olhando. O Felipe Sol tá na meia-lua, olhando. O Gustavo Henrique tá lá na lateral direita porque o Marlon tá voltando. Isso aí provavelmente é um contra-ataque do Floresta. Aí, o lateral esquerdo, o Fábio, pega na bola. O Guerra vai até lá. Aí, solta devagarzinho. O Salcedo olha a bola. O Salcedo, olha lá, o Salcedo olha a bola e ele não marca o atacante. Então, é erro. Erro em cima de erro, gente. Pelo amor de Deus, né? É, não pode. O jogador não pode aparecer no meio de quatro. Olha isso, olha como ele recebe, né? É erro de posicionamento. É, total. É um negócio... Olha o Salcedo. O Salcedo vai fazer o... O Salcedo vai marcar no gol, vai proteger o gol. Marca o cara. Ele afasta. Ele vai lá, olha lá, olha o Salcedo, ele vai lá pro gol. É a mania do jogador brasileiro marcar a bola, né? É erro de posicionamento. Eu não sei se eu vou convencer vocês ou não, né? Mas ainda a defesa do Botafogo não me traz confiança. É fraca, Rocha. É o que eu tô dizendo. Não me traz confiança. Não é possível tomar um gol desse. Eu falo a transmissão. Bola lançada na grande área, dá a dor na espinha. Não é possível tomar um gol desse. Não é possível. O gol do Brasil de Pelotas foi um golaço, né? Ali não tem jeito. O cara pegou um bolaço de fora da grande área e foi um golaço. Mas antes do gol do Pirambu, lá o Peixe, né? Que vocês ficaram zoando o cara. Se esse cara zoando o cara, o cara deu um chupa pra vocês. O cara fez um golaço. Antes do gol do Pirambu, que foi o gol do empate, o Vitor, o jogador do Brasil, tinha perdido dois gols. Na cara. Na cara, de cabeça, sem precisar subir. Ele não tirou o pé do chão. O Tec substituiu ele. Não é? Então, se você pegar os gols que o Botafogo vem tomando, e o Robert Siqueira fala isso aqui, pode pegar os gols que o Botafogo tomou desde o começo do ano. A maioria deve ser assim. A marcação não acompanha o atacante, entra na área pelo meio, completamente sozinho, não é? E tem vários assim. O gol do Corinthians aqui, que a gente falou que foi gol de churrasco, não é?